A partir de 4 da tarde, quando o Atlético entrar em campo no Conto Pereira para mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, ele não vai estar defendendo só a sua posição no G4 da competição, que é uma posição muito importante, independente de qual rodada a gente esteja disputando, e com tantos clubes querendo buscar essa posição, né? São Paulo, Atlético, Mineiro, todo mundo ali tem uma possibilidade até o 13º, 14º ali tem 15 pontos, podendo fazer 18. Então, o Atlético precisa pontuar para continuar nessa parte de cima da tabela, fundamental os 3 pontos, levando em consideração que nos últimos 4 jogos, mesmo invicto, o Atlético vem de 3 empates, né? Só teve a vitória contra o Juventude nesse meio tempo. Então, existe toda uma importância de tabela, mas existe uma importância histórica, sabe? Existe uma importância que os jogadores vão estar representando o Atlético no confronto mais relevante para o torcedor em relação aos outros 19 times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Atlético pode ter o ódio que for de Flamengo, de Corinthians, de Internacional, de São Paulo, mas o confronto contra o Coxa é uma rivalidade de muitas e muitas e muitas décadas e precisa ser respeitado por todos, pela imprensa nacional, pela torcida rival e pelos jogadores que vestem a nossa camisa, que vão ser os representantes de mais de 2 milhões de torcedores, já que vai ser um jogo de torcida única, né? Pelos casos recentes de violência, não poderemos ter torcedores do Atlético, pelo menos declaradamente, dentro do Colto Pereira. Então, expectativa de um bom público da torcida do Coxa, mais um atrativo para o Atlético calar a boca da torcida rival, caso uma vitória venha. Então, assim como foi o jogo contra o Corinthians, é um jogo gostoso de se disputar, óbvio. O Atlético precisa fazer por onde? Deixar a gente com essa mesma sensação no pós-jogo, mas no pré-jogo estou animado. E a gente separou aqui 10 verdades sinceras para falar sobre esse Atletiba, que representa muita coisa no Campeonato Brasileiro. Desde 2020 a gente não tem... Desde o Campeonato Brasileiro de 2020 a gente não tem esse jogo na Série A do futebol brasileiro e não foi responsabilidade do Atlético. Vou começar com a primeira verdade, que é o seguinte. O Atlético é muito melhor que o Curitiba. Os jogadores do Atlético são jogadores melhores que os jogadores do Curitiba. Acho que isso, para mim, não tem muito mistério. Mas isso não é tudo no Clássico. O que eu estou querendo dizer com isso? O comportamento dos jogadores do Atlético é fundamental. É o que eu falo para vocês. Tática é importante. A parte analítica do jogo é importante. Você entender, porra, movimentações e padrões é importante. Mas o comportamento humano, eu acho que ele prevalece no jogo de futebol. E a maneira que os jogadores do Atlético entrarem no Clássico vai definir se o Atlético vai entrar para ganhar, ou vai entrar para empatar, ou vai entrar para perder. E, assim, vai ser um jogo que os caras lá vão querer ganhar de todos os jeitos possíveis. Então, se o Atlético entrar mole, se o Atlético entrar demorando para acordar para a partida, esquece, mano. Não vai ter jeito. Eu falei isso contra o Corinthians. Infelizmente, o Roger Guedes acertou aquele petardo que nem era para ele ter acertado. Mas o Atlético, ele começa bem o jogo. Então, acho que é até um bom exemplo. Se o Atlético começar com aquela intensidade, se o Atlético começar com aquela pressão, eu acho que tem tudo para abrir um placar e condicionar o jogo a partir daí. Então, primeiro ponto. Número 2. A gente já falou aqui, né? E é uma pena absurda ser clássico de torcida única. Uma pena em todos os âmbitos possíveis, né? Uma pena pela segurança pública, que não consegue oferecer condições de um evento ser realizado. Uma pena das torcidas organizadas, que recentemente tiveram envolvidos em casos que forneceram esse argumento às diretorias, às autoridades. Uma pena para o espetáculo, uma pena para o torcedor, que estaria representando o Atlético lá. E quem costumava ir em Atlético gostava muito de estar no jogo. Então, assim, eu não vejo um lado bom pensando no fato de torcida única. Por quê? A motivação de ter torcida única, ela não faz sentido, porque as brigas vão continuar. Se você for em qualquer terminal da cidade de Curitiba, vai estar rolando uma briga. Então, assim, não tem razão. É basicamente uma falsa noção de tranquilidade. Pode até ter briga no entorno do estádio, como foi no jogo contra o Palmeiras. Número 3. O Atlético jogou mais que o Curitiba no Campeonato Paranaense, mesmo não se classificando. Imagina com o time titular. É um argumento assim que eu acho que a gente tem para se animar, sabe? Porque o Atlético, no Campeonato Paranaense, ele foi eliminado, beleza, está tudo certo. Mas, se a gente pegar o jogo como um todo, foram duas grandes atuações do Muralha, sabe? Tiveram, puta, várias e várias e várias chances para o Atlético empatar o jogo na baixada e para o Atlético virar o jogo no Couto Pereira. Então, assim, o recorte que a gente tem desses confrontos contra o Curitiba é de uma eliminação? É, mas se a gente pegar desempenho, o Atlético foi melhor. E aí eu acho que vai muito de encontro com a verdade lá de número 1. O Atlético tem o time melhor que o Curitiba, sabe? E é normal, por todo investimento, por todo momento que vive. Mas hoje o Atlético tem o time melhor que o Curitiba. Rapaziada, a gente vai até a verdade de número 10, hein? Então, fiquem aqui até o final. Vou mandar um salve para a Evolução Piso, United Gym e KTO, que são nossos patrocinadores. E já vou direto para a verdade de número 4. A zaga precisa ser inteligente contra Gamalho e Tony Anderson. A zaga do Atlético provavelmente vai ser Pedro Henrique e Nico, né? Então, quando você enfrenta um cara fisicamente mais forte que você, ou pelo menos fisicamente potente, como é o caso de Tony Anderson e Léo Gamalho, que são jogadores que ficam no centro do campo ali do coxo e vão ter esse confronto contra a zaga do Atlético, você, primeiro de tudo, não pode ir para o confronto direto, sabe? Porque aí você vai deixar os caras muito confortáveis fazendo pivô. Se você acompanha eles, eles vão gerar espaço nas suas costas, sabe? O coxa vai começar a jogar bola longa e vai ficar muito confortável para eles buscarem uma casquinha para a manga, para Igor Paixão. Então, acho que essa marcação precisa ser firme, mas ela não pode ser condicionada pela ação dos atacantes do Curitiba. Ela precisa ser condicionada por tudo que os zagueiros do Atlético quiserem fazer. É igual como foi o jogo contra o Fortaleza. A gente propôs o jogo, a gente não foi ofensivo, mas o Fortaleza atacou da maneira que a gente queria. Número 5. A falta de sequência do Pedrinho pode ser um perigo? A gente sentiu como o Pedrinho entrou de maneira um pouquinho aleatória no jogo contra o Fortaleza, né? Então, é um ponto de interrogação. Qual o Pedrinho vai ser? Vai ser o Pedrinho habilidoso, incisivo, bom num contra um, ou vai ser o Pedrinho frágil defensivamente, frágil fisicamente? Esse confronto direto com o Manga. Torcida demais para esse moleque fazer uma grande partida, porque talento ele tem e tem muito talento. Então, assim, preocupado, mas confiante ao mesmo tempo. Número 6. Já falei isso no vídeo anterior, hein? A entrada do Pablo Siles faz o Atlético ser mais competitivo fisicamente, então acho que faz sentido, levando em consideração que vai ser um jogo muito decidido nesse embate, nesses duelos. E eu acho que o Pablo não vai trazer um jogo mais complexo, não vai ser um cara de boa chegada, de domínio, de bola, mas vai ser um cara que vai fazer o Atlético disputar. Pelo menos é o que a gente espera e é o pouco que ele pode oferecer. Se ele não oferecer isso também aí, ferrou. Número 7. Mesmo não estando na sua melhor forma fisicamente pela sequência, Davi Terence é o melhor jogador do jogo. Vem sendo um dos caras mais decisivos do futebol brasileiro, vem sendo fundamental contra o Corinthians novamente, fez o gol que nos concedeu o empate. Então, assim, Terence, para mim, é um cara que simboliza muita coisa, velho. Terence, para mim, é um cara que simboliza classe, talento. Muita gente vem falando das atuações do Terence. Eu não confesso que eu não venho vendo tanto problema. Óbvio que contra times mais fáceis o Terence vai render mais do que contra times mais difíceis, mas depois, assim, da expulsão ali contra o Corinthians, do jogador do Atlético do Corinthians, o Terence joga muita bola. Então, é óbvio que o Terence está abaixo, mas é natural ele estar abaixo, mas mesmo assim ele é muito importante, ele é fundamental, sabe? Número oito, a construção do Atlético vai partir muito mais pelas pontas. O Coxa vai tentar congestionar o jogo por dentro, então mostra mais fragilidade na hora de marcar os lados. Manga e Igor Paixão não tem uma recomposição tão boa. Então, eles costumam deixar os laterais expostos. O Matheus Alexandre é até mais seguro defensivamente por toda a altura, por toda a capacidade física. O Coxa tem esse contexto de ter um time bom fisicamente, mas pelo outro lado, o Egídio cede muito espaço lá do esquerdo da defesa do Coxa e direito do ataque do Atlético. É o caminho a ser seguido, provavelmente o Cirino caindo por ali. Então, alô Cirino pra cima deles, hein? Número nove, a movimentação do Pablo pode ser um inferno pra zaga lenta do Coxa. Natural, sabe? O Pablo é um atacante que se movimenta muito, em vários momentos vira até um jogador de lado, um meio campo, sabe? E quando você tem o Luciano Castanho e o Henrique na zaga, qualquer tipo de movimentação vai te botar em apuros, sabe? É uma zaga bem lenta, que sofre pra reagir, e o Pablo vem jogando muito bem, saindo da área, saindo desse ponto de referência, incomodando as defesas adversárias, finalizando de longe, sabe? Trabalhando nessa entrelinha, então, acho que essa situação pode ser bem confortável pro Pablo e bem desconfortável pra defesa do Coxa. E pra terminar, número dez, Cittadini e Vitor Roque são armas potentes e fundamentais pro segundo tempo. Escalaria o Vitor Roque de titular, eu entendo o Citta não ser escalado pela questão física, mas mesmo assim, é um Atlético que tem boas opções pro segundo tempo, sempre lembrando que o jogo é de 90 minutos, beleza? Tamo junto e a nós. Forte abraço, rapaziada. Já partiu o furacão, vamos ver se esse clássico daqui a pouquinho nossa live tá começando.